Eu amo acordar cedo, estou acordando às 5 horas da manhã para fazer a minha caminhada com minha amiga Kátia e algumas pacientes e depois passo no mercado para poder tomar um cafezinho com um pouquinho de canela e leite e quero falar aqui que daqui a pouco eu vou estar colocando no grupo o módulo dos mais importantes do curso de fitoterapia avançada que é os metabólicos primários e secundários das plantas medicinais e vocês vão ver a infinidade de compostos ativos que as plantas nos fornecem para que a gente possa estar fazendo o melhor proveito, o melhor uso delas Aguarde! Obrigada! 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 Obrigada!